A concessionária Benacentes das Gerais repassou 10 milhões e 200 mil reais referentes ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, para os 22 municípios que ficam às margens das rodovias do sistema MG 050, BR 491 e BR 265 em 2023. Em 2022 foram repassados 8 milhões e 700 mil reais. De acordo com informações da empresa, o valor é referente ao imposto ISSQN, que incide sobre o valor das tarifas nas praças de pedágio. Repassando mensalmente, o valor total é dividido proporcionalmente entre as cidades de acordo com o limite territorial, o que representa a quilometragem voltada para a rodovia, nos termos da legislação vigente. Bem, os repasses são feitos para as prefeituras dos municípios de Joatuba, onde tem o início da rodovia MG 050, até a cidade de São Sebastião do Paraíso, o término da rodovia. Passando aí por outros 20 municípios, inclusive a cidade de Piuí, Formiga, País, Corrego Fundo, Pimenta, Capitólio, São João Batista do Glória, Alpinópolis e Passos. A concessionária iniciou os repasses do imposto no ano de 2008 e no acumulado até 2023, já foram destinados cerca de 83 milhões de reais aos 22 municípios que estão no eixo do sistema MG 050.